Música Eita, bateu! Música Eu botei a cela perieiro de fogu Eu botei ele na fatia daquele Esse cavalo é de raça, grava de menino Música Eu botei ele na fatia, grava de menino Eu botei ele na fatia, grava de menino Quarto de menino Quarto de menino Eu botei ele na fatia, grava de menino É de banda da fechada, eu não fico sozinho Cavalo, vou da parede, a vaqueira Música Segura, bateu! Música Eu botei ele na fatia, grava de menino 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 Esse é o batismo secado Música Eu botei ele na fatia, grava de menino